E aí gente, tudo certo? Bom, pediram pra eu trocar minha intro, então eu ainda não sei como até vou encarar isso Mas eu troquei, então troquei Hoje eu vou fazer um pack opening express, expresso, muito rápido Eu tenho limite de comprar 5 packs de jogador ouro de 20 mil lá Então eu vou comprar e você vai torcer ou vai torcer pra minha desgraça ou pra minha alegria E vamos pro FIFA Hoje eu tenho certeza que eu vou tirar alguma coisa boa Porque nos outros jogos que eu joguei hoje, isso foi azar E eu sei que o FIFA vai me acolher e vai me dar bons frutos, né FIFA? Putz, se tivesse sido o Eto'o há uns tempinhos atrás, eu adoraria Emba do El Sol, adorei Emba do El Sol Vamos dar uma de gringo aqui agora e vamos pegar o controle, tá ligado? Aí a gente seleciona lá o outro para comprar Ops Talvez o FIFA goste mais do controle branco, né? Então vamos usar o controle branco aqui Eu acabei de ganhar 7 gols Vamos apilar, né? Ai meu Deus Vamos apilar, né? Vai que o FIFA não gosta de Xbox Vamos tentar um controle de Playstation 2 Agora é o último pack O pack que vai decidir a minha vida A minha sorte no mundo O meu futuro Elmi! Caramba, meu Deus do céu FIFA, eu te amo tanto Eu tirei o cara que eu queria, velho O Elmi, mano, nossa Como de costume Tem sempre o... A saideira, entendeu? O pack de saída Então eu vou comprar aqui o pack de saída Como de ritual Prash Tem que ter o pack de 5 mil Vamos lá Então galera Essa foi mais uma desastrosa Pack opening Eu não tenho palavras Por que acontece comigo nesse jogo Se você odiou de novo Se você gostou Se deixou engraçado Dá like aqui embaixo Se inscreve Todas as minhas redes sociais Estão aí embaixo do vídeo Tá, tá Snapchat Instagram Facebook Tá o Twitter Tá o meu ICQ Tá o meu MSN Tá o meu Orkut Tá o meu Google Plus Tá o meu... Então é isso, valeu, um abraço Fui!